Olá, turminha da Tia Kelly Costa, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Vocês estão sentindo um pouquinho de frio? Ah, a Tia Kelly sentiu um pouquinho de frio esse final de semana. Vamos lá para o nosso mês de junho, que junho seja um mês abençoado e cheio de notícias boas pra gente, né? Vamos lá para o nosso bom dia? Bom dia, bom dia, o sol já despertou. Bom dia, bom dia pra vocês. Bom dia! E hoje é segunda-feira. E vamos para o nosso alfabeto. A, B, C, B, R, F, G, H, I, Janda, K, L, M, N, O, P, Q, R, E hoje a Tia Kelly vai apresentar uma letrinha. Essa letrinha pra vocês, que vocês já conhecem, ó. Essa letrinha é a letrinha A. A de abelhinha, lembra? Mas esse A tem outras iniciais também, ó. A de avião, A de abacaxi, A da nossa amiguinha Ana Luíza, E A do nosso amiguinho Alexandre, o A do alfabeto, o A do amiguinho. Viram que legal? Procurem aí na casa de vocês alguns objetos com a inicial A, com a letrinha A. Depois contem pra tia Kelly, hein? Vamos lá para as nossas vogais? Vamos cantar com a tia Kelly? A, A, A minha abelhinhas E, 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 E minha escovinha E, E, E o índio já chegou Ó, ó, ó Ó, ó, óculos da vovó U, 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 o seu urubu Que vive brincando com o seu peru Vamos para as nossas numerais Vamos lá com a tia Kelly? Vamos repetir com a tia Kelly? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. E hoje a tia Kelly quer saber onde está a girafa. Vocês estão vendo alguma girafa? Hum, não? Vamos ver como é a girafa. A tia Kelly vai dar uma dica para vocês. Ela é amarela. Ela tem pintinhas na cor marrom. E ela tem um pescoço bem comprido. Será que vocês acharam a girafa? Vamos lá? A girafa está no número um. Muito bem. E vamos para as nossas formas geométricas. Vamos lá? Este é o quadrado. E que cor é o quadrado? Vermelho. Este é o círculo. E que cor é o círculo? Verde. Este é o triângulo. E que cor é o triângulo? Amarelo. Este é o retângulo. E que cor é o retângulo? Azul. Vamos lá para a nossa atividade? A atividade vocês vão encontrar na página 105. E ela vai funcionar assim. A tia Kelly vai ler. Agora que você já conhece muitas cores, que tal formar uma sequência? O que vem depois de cada cor? Estão vendo? Existe a meia verde e a meia azul. E depois, qual é a cor que tem nessa fileirinha? Verde, azul. Verde, azul. Na fileirinha de baixo, tem a meia amarela e a meia vermelha. Então, vamos lá. Qual é a sequência? Amarelo e vermelho. Muito bem. Vocês vão pegar o giz de cera e o lápis e fazer na apostila de vocês. Combinado? E agora, a tia Kelly vai ensinar vocês a fazer um joguinho bem legal. Vamos lá? Olá, Maternal 1. Vamos fazer um jogo bem divertido de sequência para brincarmos em casa? Vocês vão precisar de lápis, um pedaço de papelão, papéis coloridos, prendedores de roupa, tesoura, cola e um molde no formato de um círculo. Vão riscar o papelão e vão recortar o papelão e deixar ele guardadinho. Vão riscar agora os papéis coloridos e recortar os papéis coloridos. Não esqueçam de deixar algumas cheirinhas. Estão vendo? É só recortar algumas cheirinhas que vão ser coladas nos prendedores. Então, você vai ter estes papéis. É só dobrar os papéis em quatro para fazer a marcação. Você vai ter um triângulo. É só recortar e você vai utilizar somente uma parte. Estão vendo? Agora é só colar os papéis coloridos no formato de um triângulo no círculo de papelão. E o nosso jogo já está quase pronto. Vamos colar as fitas nos prendedores. Nosso jogo já está pronto. É só brincar. Olha que legal o nosso jogo. Agora, com o nosso joguinho pronto, nós vamos brincar. Vamos lá? A tia Kelly vai pegar o vermelho. No vermelho. O verde. Será que é no azul? Não, tia Kelly. No verde. Agora, o azul. Com o azul. E por último, o amarelo. Olha que joguinho divertido. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau. A tia Kelly vai ficar aqui brincando. Gostaram do joguinho da tia Kelly? A tia Kelly vai dar uma dica para vocês. Se vocês não tiverem papel colorido, sabe o que vocês podem fazer? Pintar papéis com guache, com lápis de cor, com giz de cera. Mas tem que pintar assim, bastante para ele ficar bem colorido. Combinado? E a nossa aula fica por aqui. Um grande beijo. Uma ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.